São até Jesus Tira-se, vira-vo, sai soltada a luz Pede a Deus por um milagre para mim Arroma e atrata o meu coração Minha santa, roga e por nós Viva, 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 viva Praça, nossa caminhada Santa, Jesus e meu coração Nossa, orote, saúda, alegria Nossa, rolaria, trago o meu coração Meu carirós Minha santa, roga e por nós Nossa, amor de Deus E aí